12 horas e 12 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer pra você agora uma barbárie, uma barbárie, uma criança de um ano e oito meses, foi levada até o hospital com várias lesões internas e lá no local, os próprios médicos chamaram o Instituto Médico Legal porque a criança chegou a morrer e a suspeita é que a mãe de 16 anos tenha sido a causadora desse assassinato, né? Infelizmente, é isso que acontece, né? E o padrasto também bateu na criança e também é acusado. Quem acompanhou toda essa história e vai trazer pra gente as informações é o Juscelio Paiva aqui na tela. E o Bruno Fonseca também foi hoje acompanhar, o Juscelio vai estar acompanhando as informações logo cedo e o Bruno Fonseca também está acompanhando o desdobramento desse assassínio, né? Desse assassinato contra uma criança de um ano e oito meses. Juscelio. Olha, Marcela, mas infelizmente mais um caso triste envolvendo uma criança, desta vez de um ano e nove meses de idade, era o pequeno Alex Gabriel Silva de Oliveira, que morava aqui nesta rua, nos fundos dessa casa que fica na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte aqui da capital. Tudo começou na tarde de ontem, quando a criança, segundo informações, estava aqui aos cuidados do padrasto. Então, a informação que se tem, repassada pelos familiares, é que a criança já vinha sentindo, né? Dores no estômago e ontem teria se agravado. O que a mãe relatou à polícia é que quando ela chegou, ela já encontrou a criança chorando com dores. E ali, os cuidados de mãe, ela teria dado dois medicamentos, de pirona e lufital. Mesmo assim, a criança continuou passando mal, o Gabriel, e ele foi levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, aqui pertinho na zona leste de Manaus, onde lá a equipe médica constatou o óbito, né? Confirmou, na verdade, o óbito que ela teria morrido. Aqui está o avô da criança, o seu Joaquim, ele conversou com a nossa equipe mais cedo, e eu vou perguntar de novo, seu Joaquim, a mãe já trouxe o filhinho para a parte da frente, que ela mora nos fundos, como o senhor falou, e o que o senhor falou para ela lá no momento? Quando ela botou ele nos meus braços, vindo morto, eu falei para ela bem assim, minha filha, tenha paciência, minha filha, porque se for da parte de Deus, a vontade de Deus, ele vai expirar. Ele já estava morto mesmo, porque eu peguei no corpo dele, peguei assim no olhinho dele, estava duro, 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 e a boquinha aberta a ele. Foi só isso, ela não tinha que ter questão de nada, de nada não, foi só isso mesmo. Ela botou o menino nos meus braços, e eu pedindo a Deus que ele expirasse, né? Foi o dever do crente, né? E minha filha se comporta, se consórcio, foi só o que eu falei para ela. Aí, o carro chegou, a casa da minha filha, e levaram. Já levaram para o hospital. No hospital, a equipe médica, segundo informações da Polícia Civil, confirmou que a criança teria sido vítima de espancamento. Então, eles acionaram a polícia, e lá no local, a Polícia Civil, os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, detiveram o homem, que é o Anderson Carneiro de Paiva, ele que era padrasto da criança, e também apreenderam a mãe dele, uma adolescente de 15 anos. O Anderson, ele é filho de criação aqui do seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor que morava em casa colada aí, ouviu alguma vez, se tinha histórico do Anderson brigar com a criança, ou até mesmo com a mãe, que pudesse motivar alguma criança? Não, senhor. Não. Porque você sabe, assim, aquele casal, aquela briguinha de casal, a gente não vai se meter. Não é, meu irmão? Não sei se tu é casado, sei que eu estou... Então, ninguém pode se meter em briga de casal, porque pouco mais que a arenga, fica com o rato do sogro, da sogra, meu irmão também. E eu não vi ele brigando, não. Ele, mas ela, não. E nem com a criança, eu nunca vi o neném espancar ele. Nunca vi. Ficava com ele, como eu tinha lido para o senhor, pode filmar aí, o tanto que quiser. Nunca vi ele dar uma palmada nele. Eu quero ficar mais cego que o rato do senhor. Eu vi ele batendo nele, nunca. Muito obrigado, senhor Joaquim, pelas informações. Olha, Marcelo Asmar, é uma situação realmente complicada, né? Mas depois disso, o Anderson, ele foi levado até a delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde prestou depoimento sobre esse caso. E a adolescente, também durante a manhã, já desta quarta-feira, prestou depoimento na sede da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Mas voltando um pouquinho ao caso da prisão do Anderson, depois que a equipe médica confirmou o óbito, eles acionaram os policiais da delegacia de homicídios e sequestros e eles prenderam o Anderson. Na causa-morte do Instituto Médico Legal, confirmou que a criança teve ruptura do estômago e trauma abdominal, o que confirma aí que ela, de fato, foi espancada. E mais cedo, o Anderson, ele foi apresentado em coletiva à imprensa pela Polícia Civil. O repórter Bruno Fonseca acompanhou e traz as informações repassadas, já na manhã desta quarta-feira, sobre este caso pela Polícia Civil. É com você, Bruno. Pois é, Juscelio, nós estamos aqui na Delegacia Geral, onde esse rapaz, identificado como Anderson Carneiro de Paiva, de 22 anos, ele é o acusado de matar Alex Gabriel da Silva, o de Oliveira, de 1 ano e 8 meses. Essa criança que foi morta na noite de ontem, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Nós vamos conversar agora com a doutora Juliana Tuma, ela que é a titular da DEPICA. Doutora, é um caso que choca a população, que deixa todo mundo envolvido nesse caso e triste, né? Como é que foi todo o caso, doutora? Esse tipo de crime, ele é realmente permeado por um caráter muito hediondo, né? Isso aí chama a atenção da população. Esse caso foi que essa mãe saiu, segundo ela, para fazer um serviço, né? De manicure. E quando ela volta, deixou os cuidados dele em razão de que ele não trabalha, então alguém teria que tomar conta. E quando ela voltou, essa criança estaria com febre, com o abdômen muito inchado. Ela percebeu que essa criança estava muito doente, começou a administrar medicamento, viu que não fez efeito, correu ao hospital. Porém, quando chegou ao hospital, essa criança já chegou morta ao hospital, já chegou em óbito ao hospital. E só que esse padrasto chegou a acompanhá-la, chegou a segui-la, né? Não foi junto, mas chegou posteriormente. O hospital chamou a delegacia, a delegacia de homicídios chegou e aí efetuou a prisão. Agora, doutora, nós temos as informações que ele era um rapaz perigoso e que ela também fazia maus tratos com a criança. Isso procede? Por hora, não há como asseverar que existia situação de maus tratos em relação a essa criança. O que a gente pode afirmar é que essa mãe, agora há pouco, asseverou na delegacia que o Anderson já tinha um ranço, já tinha um ressentimento com essa criança, porque o Anderson culpava o Gabriel, a vítima, pelo fato dessa mãe ter perdido um bebê dele, né? Então, ele dizia que ela carregava demais e que esse menino ficava em cima da barriga dela. Então, já existia um ressentimento. E essa mãe, com um choro muito compulsivo, chegou a afirmar isso na delegacia e agora ela está começando a enxergar. Segundo ela, inclusive, antes de ontem, chegou em casa e essa criança estava arranhada. Ele disse que essa criança havia caído, mas ela não conseguiu confirmar essa informação. Então, muito obrigado pelas suas informações, doutora Juliana Tuma, da DEPICA. A gente vai conversar agora com o doutor Rua Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Doutor, ele realmente agrediu a criança que chegou a ir a óbito, né? O que o IML, o Instituto Médico Legal, alegou em relação à criança? A criança teve realmente o estômago estourado, né? Assim que a nossa equipe do plantão da Delegacia de Homicídios foi acionada, imediatamente eles foram ao Platão Araújo, o local onde a criança já chegou em óbito, né? Os médicos tentaram reanimá-lo sem sucesso, mas aí lá estava o padrasto dessa criança, né? Então, nossos investigadores perceberam ali a atitude dele estranha, né? Como ele estava se comportando, as respostas não faziam sentido, né? Quase ele estava sendo indagado. Então, nossa equipe, imediatamente, fez ali uma detenção inicial dele, quanto da mãe também, e foram até o local onde eles moravam, né? E lá, os vizinhos e outras pessoas relataram que aquela criança já não era a primeira vez sobre maus tratos, né? E acabou que dessa vez veio a óbito. Então, dessa maneira, né? Continuamos a inquiri-lo. E aí, por fim, ele viu que não tinha mais condições, ele acabou assumindo, né? Desferindo, como ele mesmo falou, né? Três mãos usadas no estômago dessa criança, né? Ele disse que a criança parou um pouco de chorar, né? Mas começou a ficar muito vermelho, muito inchado, né? No momento que a mãe chegou, observou aquilo, tentaram dar alguma medicação, mas aí a criança começou a desfalecer, levar... O Platão Araújo, que chegou a óbito, né? Exatamente, e lá chegou a óbito, né? E, de fato, ela admite que, às vezes, ele corrigia ele, às vezes, com pequenos tapinhas em suas mãos, etc. Mas observamos outras lesões nesse bebê também, né? Que não de ontem, né? Já de outras situações, algumas escoriações, etc. E, enfim, ele também nos relata, e a mãe confirmou também que no início do ano ela estava grávida, né? De dois meses. Ele tentou que ela fizesse um aborto, né? Ministrou alguma medicação pra ela, ela não abortou. E depois, com quatro meses, ela veio abortar e ele culpava muito esse bebê, né? Que ficava em cima, né, doutor? E a prisão foi feita no momento... Ele estava lá, no Platão Araújo, como se nada tivesse acontecido, né, doutor? Exatamente. E a postura dele também, estar muito inadequada pela gravidade do fato ali. Ele não queria falar. Por vezes, ele queria meio que sair ali daquele local. Isso tudo foi observado pelos nossos investigadores, né? Que já tem muita experiência nesses casos. E a prisão foi feita, né? Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Doutor João Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora a gente vai conversar aqui com esse indivíduo, Anderson Carneiro de Paiva, de 22 anos. Anderson, me diz só uma coisa. Ele não era teu filho. E mesmo assim você batia. Por que tu não mexe com alguém do teu tamanho? Tem uma criança e fazer ela morrer, cara? Você arrepende? Você arrepende ou não? Não, né? Agora tu vai pagar pelo que tu fez, viu? Lá dentro da cadeia. Olha só, Márcia. O Anderson, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. E na tarde de hoje, o infrator vai ser encaminhado pra audiência de custódia no fórum Inoc Reis. E vai pagar pelo que ele fez, com certeza, porque realmente isso é um absurdo. É um caso que realmente choca toda a população. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigado, Bruno. Tá indignado, como todo mundo aqui. Todo mundo. Eu fui ali no suíte rapidamente pra poder conversar com as pessoas que estavam lá. Tá todo mundo indignado. Você sabe o que que é um indivíduo, um marmanjo desse, um cidadão desse, estragado. Esse homem é um homem estragado. Dá dois tapas, não foram tapas, foram murros. Ele disse que foi tapa, mas não foi tapa, foi murro. Ele socou a barriga de uma criança de um ano e oito meses. O estômago da criança estourou. Esse indivíduo é um indivíduo, segundo informações de peritos do IML. E segundo informações aqui dos dois delegados que foram ouvidos, a doutora Juliana Tuma e do doutor, lá da especializada de homicídios e sequestro, o doutor Juan Valério. Então, esse homem é um homem podre. É um homem podre. É um homem estragado. É um homem triste. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Apesar da mãe, de não haver indícios da mãe ter se envolvido nessa agressão, no mínimo, no mínimo, ela deixou que isso acontecesse. Me sinto muito, mas no mínimo, ela deixou que isso acontecesse. Ela tem 16 anos. Eu sei que ela tem 16 anos, que ela é imatura. Mas se alguém, quando você tem um filho, e aí todo mundo pergunta, por que você não quer ter um filho? Porque quando você tem um filho, é uma criança indefesa. Quem é o defensor dessa criança? Quem é que defende a criança? Quem é que defende o filho? O pai? A mãe? E quando o pai e a mãe não estão ali pra defender o filho, quem é que defende são os avós. Que, inclusive, eles são responsabilizados junto com o que acontece com o filho na falta de pai e mãe. Quando o pai tá querendo, quando a mãe tá querendo pedir pensão e o pai não quer pagar, ele não tem dinheiro pra pagar, ele vai demandar o avô. E o avô vai ter a obrigação de pagar a pensão pro filho. Então, quando a gente vê uma notícia como essa aqui, a gente, além de se indignar, além de ficar aqui revoltado, porque é uma criança de um ano e oito meses, a gente questiona, assim, as responsabilidades. E, olha, não vou longe, não. Essa história de dizer que marido e mulher brigam e a gente não tem que meter a colher, se tem criança envolvida, a gente tem que meter uma concha inteira. Não é só uma colher, não. Tem que meter uma concha inteira. E, segundo os vizinhos, eles já eram acostumados, essa criança já tinha aparecido ferida outras vezes. Essa criança já tinha sinais de ter sido maltratada outras vezes. E os vizinhos não fizeram nada. Os vizinhos também não fizeram nada. Então, assim, claro que tudo vai ser investigado, a polícia vai avaliar direitinho. A quem compete o quê, essa responsabilidade. Mas isso é uma tremenda de uma covardia. E quando o Bruno conversou com ele ali, a gente fica aqui, porque a gente... O Bruno, ele é muito humano. E o Bruno fica muito indignado também. A gente vê ali, cara, por que que tu fez isso? Ele até tirou o microfone da boca na hora do cara, né? Por que que tu não bateu em alguém do teu tamanho? E na hora que bate em alguém do tamanho, aí a gente vê se ele tem coragem ou não. Porque tem muita coragem pra bater numa criança. Agora eu quero ver a coragem levando uma surra de uma pessoa do tamanho dele. Isso é revoltante. São 12 horas e 26 minutos. Ainda bem que ele já tá preso, né? São 12 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Difícil de mudar de assunto, mas a gente precisa, né? Vamos mudar de assunto aqui. Você ouviu aí a freada do Ricardinho. Hora de dica. Você que tem do outro lado, vamos lá pra dica. Que tem dica aqui no nosso programa da Comunidade pra você. Vem cá, vem. Gente, olha só. Não tem milagre pra ter um corpo perfeito. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai te emagrecer, hein? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu tô adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo tá lindo. Eu tô com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E, gente, Lipomax Shake é assim, olha, super prático. Vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto.